E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, o canal do YouTube focado em 10 anos animados e o vídeo de hoje é a prova viva que não é só um canal de teorias de filme universo. Mas se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E mano, além desse ato de Steven universo que não acaba nunca, eu tenho certeza que tem outra coisa que anda incomodando a comunidade de Steven. Bom, não especificamente a de Steven, mas toda a comunidade que acompanha Mystery Toons no mundo todo. Ué, mas pera, você não sabe o que é o Mystery Toon? Então, o termo Mystery Toon foi criado em 2017 por uma galerinha aí de algum lugar do mundo que a gente não sabe quem foi, para identificar aqueles cartoons que apresentam uma história ou um mistério maior por trás. E para deixar bem claro, isso não é um gênero de desenho, é um termo que qualquer um pode atribuir a uma determinada série animada. Porém, com o critério absoluto. Você tem que provar que existe um mistério maior por trás daquela obra. Seja apontando pequenos detalhes do cenário ou mensagens subliminares que vão ajudar a construir a história do universo daquele desenho. Quer exemplos de Mystery Toons muito conhecidos que talvez você já tenha assistido, mas ignorado completamente? Hora da Aventura, Apenas no Show, Gravity Falls, Oventer Garden Wall, Rick and Morty, Starves das Forças de Mal, OK Kyle, Miraculous das Aventuras de Ladybug e, é claro, Steve Universo. Todos esses podem ser considerados Mystery Toons. Não só esses, esses aí são só os que eu lembrei aqui de cabeça. Mas se você prestou atenção nas séries que eu falei aqui, deve ter percebido uma coisa bem peculiar. A maioria dos cartões que eu falei aqui já foram encerrados. Se a gente pegar os mais conhecidos e colocarmos em uma linha do tempo, vemos que Gravity Falls acabou em 2016, Apenas no Show acabou em 2017, Hora da Aventura acabou em 2018 e Starves das Forças de Mal acabou recentemente em 2019. Mano, eu tenho muito medo de quem vai ser o próximo, na moral. Com certeza todos os desenhos tiveram finais emocionantes, mas eu que sou muito apaixonado por Steve Universo, por exemplo, tenho muito medo que essa série acabe, porque, cara, os mistérios e as teorias que a gente faz de Steve Universo, mano, não é pouca coisa, não é coisa simples, é uma coisa que a gente gosta de fazer. E quem acompanha os desenhos que são lançados hoje em dia, sabe que a Cartoon e a Disney e essas empresas que produzem esses desenhos famosos, não estão nem aí pra existi-lo. Simplesmente porque é muito melhor investir em um reboot não tão bom do Ben 10, focado no público mais infantil, do que continuar produzindo desenhos para um público mais adolescente, que aos poucos vão perdendo o interesse em desenhos só pelo fato de serem desenhos e começam a assistir séries da Netflix, sei lá. E, mano, isso é muito triste. Mas no meio desse mar de desenhos que deixaram dessa para melhor, surgem alguns feixes de luz no fim do túnel. Infinity Train e Victor e Valentino são bons exemplos disso. Infelizmente, Infinity Train, que pra nós é o sucessor de Ouro de Aventura, ainda não começou, mas todos nós estamos aguardando ansiosamente. Mas não é sobre eles que eu vim falar no vídeo de hoje. Hoje, nós iremos falar de uma série que já faz um tempo que está no ar, mas eu, particularmente, não considerava o Mystery Toon apenas uma espécie de brincadeira da Cartoon. Ou, sei lá, um desenho que não queria entrar nesse lado de mistério. Mas agora, com o seu primeiro episódio que não é uma zoeira, digamos assim, eu fiquei muito empolgado. E hoje estou falando de Vilanesco, a nova série da Cartoon que, com apenas um único episódio, já me fez pensar em teorias, além de ter algumas características muito peculiares nele. E já, já você vai entender porquê, sério mesmo. Então, mano, se você já perdeu as esperanças sobre a Cartoon produzir desenhos de mistérios pra nós, assiste esse vídeo até o final que você, com certeza, vai ficar mais animado. Este aqui é uma análise dos segredos e mistérios do primeiro episódio de Vilanesco, a nova série sobre vilões de Cartoon. Então, vamos começar! Primeiro, algumas observações bem legais sobre esse desenho específico. Diferente de todos os outros, inclusive de Steven Universo, esse desenho lembra muito os desenhos da antiga Cartoon Network. E hoje estou falando dos clássicos, como o Samurai Jack, as terríveis aventuras de Billy Mendy, as meninas superpoderosas, o clássico não remake? O laboratório de Dexter e KND, a turma do bairro. Mano, só isso me conquistou, na moral. Nos episódios de zoeira que eu falei anteriormente, que seriam os Telecursos 2000 para vilões que a Cartoon ia postando no YouTube, ia passando entre um desenho e outro lá no seu canal televisivo, os produtores muitas vezes faziam referências e faziam até episódios focados só nesses desenhos. Tipo, eles meio que davam dicas pra vilões baseados nos erros do macaco louco, do vilão da turma do bairro e assim vai. E cara, eu mesmo não esperava isso de um desenho moderno, fazer referência a desenhos mais antigos da antiga Cartoon Network. Mas o que mais me surpreendeu foi que eles não só fizeram referências a esses desenhos nos outros episódios. Mas quando a série realmente virou série com o episódio O Terrível Amanhecer, que é o episódio foco desse vídeo, eles pegaram muitos elementos dessas animações e aplicaram como parte da série. Os traços pra mim lembraram muito as meninas superpoderosas clássicas, o laboratório de Dexter e até as aventuras de Billy Mendy. E as piadas, mano, são comparáveis a essas animações. É o mesmo estilo, cara. É muito bom. E eu acho que é justamente isso que torna o desenho um pouco diferente. Quando eu discutei sobre vilanesco com os roteiristas do canal, todos eles falaram que tem uma coisa que deixa o desenho mais bizarro ou anormal, mas que, tipo, dá uma nostalgia ao mesmo tempo. E depois de pensar um pouco, a gente concluiu que é justamente esse humor que eles trouxeram dos desenhos antigos. Mano, isso aí é muito bom. Não tô brincando. É muito bom, cara. E só pra fechar essa parte mais artística de vilanesco e entrarmos mais nos mistérios, eu queria destacar que os detalhes no cenário e os elementos de cena são extremamente detalhados. Isso mostra que os desenhistas realmente estão interessados em desenvolver o projeto. Só se liga nesse monitor, por exemplo. Ele realmente é uma câmera de segurança que está filmando a demência em sua... cama, digamos assim. Inclusive, quando ela começa a devorar esse herói, a câmera fica fora do ar e tals. Um detalhe aí bem pequeno que ficou muito despercebido. E, cara, esses easter eggs e pequenos elementos no cenário são muito bons pras teorias. Tipo, analisando um pouco o cenário, é bem claro que o Dr. Flug já foi um piloto de avião. Mas hoje em dia, por algum motivo, ele trabalha para o vilão Blackhead, como um super gênio cientista. E por falar nele, o Lorde Blackhead, ou Senhor Chapéu Negro, é o maior super vilão desse universo. Que, depois de conquistar vários mundos, como é descrito nos Telecursos 2000, agora está ajudando outros vilões a serem bons vilões. Qual o motivo? Bom, não foi deixado claro ainda. Mas eu acredito que será explicado nos próximos episódios. Porém, todo mundo está simplesmente relevando isso. Um Lorde das Trevas deixando toda a sua maldade para ajudar outros vilões sem motivo nenhum. Tá de boa, isso aí é para fazer a história andar. Anotem minhas palavras, telespectadores. Isso aí vai ser muito importante para o futuro da série. Bom, o que nós sabemos é que os vilões não pagam ajuda com dinheiro, mas sim assinando um contrato. Eu não vou entrar muito nos detalhes desse contrato nesse vídeo, mas eu já tenho uma teoria bem interessante sobre isso, esperando para se tornar um vídeo. Então, se você quer saber a verdade sobre o Blackhead, comenta aí embaixo e eu trago um vídeo sobre isso. Mas cara, nesse primeiro episódio a gente vê uma coisa muito interessante sobre os heróis e a vilã desse mundo. Deixa eu ver se eu explico direitinho. Isso aí é spoiler do episódio e recomendo você ver antes. Está aí no YouTube, você pode entrar no canal da Cartoon e assistir. Dublado também tem em inglês, mas é só procurar aí o que você acha. A vilã Penumbra está com problemas com esse herói, o Sunblast. Tudo porque ele atrapalhou o plano maligno dela de deixar a cidade na escuridão. Porém, como foi explicado no próprio episódio, ela só fez isso porque sua pele queima no sol. E é uma motivação até bem interessante, tá ligado? Ela quis tampar o sol para ela conseguir viver como uma pessoa normal. O problema aí é o egoísmo dela, né? Tirar o sol de todo mundo só para ela se beneficiar. E bom, aí é que você se engana. Não é só a vilã Penumbra que sofre com esse problema do sol, mas sim várias outras pessoas dessa cidade. Olha que massa, mano. Isso não é deixado claro no episódio, mas nessa cena é mostrado várias pessoas com plagas falando We are Atrenians 2. Nós também somos Atrenianos. O que significa que em Atreno existem muitos protestos, beleza? Até aí tudo bem, normal de qualquer cidade. Mas, você viu direito quem estão nesse protesto? Outras pessoas que parecem muito a Penumbra. E a maioria dessas pessoas estão cobertas provavelmente pelo mesmo motivo que ela, por causa do sol. Então, mano, essa cidade, Atreno, é dividida por dois tipos de pessoas. Os humanos comuns e os que sofrem com o sol. Então, cara, a Penumbra não é realmente uma super heroína, mas sim uma heroína para o povo dela. Mano, isso aí é muito interessante. Vila Nesco com apenas um episódio já trouxe críticas sociais e mistérios muito geniais. E se você está se perguntando por que tem uma pessoa que não é como a Penumbra aí, a resposta é muito simples, mas tem algumas vertentes. Ela pode tanto ser uma humana que está ficando como os outros, como virando tipo uma pessoa da raça da Penumbra por causa de alguma doença ou algo do tipo. Ou ela é apenas uma humana comum que entende o lado deles e está ajudando no protesto, porque ela sabe que tem que ser feito alguma coisa. Cara, isso é muito comum com a realidade. A maioria dos humanos não liga para o problema que essa galera tem, mas alguns sim. E é por isso que eles estão protestando para que vejam que eles também são atrenianos e que tomem alguma providência em relação ao sol, para que eles possam andar pelas ruas, para que eles possam ser pessoas normais. E meu amigo, isso estava espalhado por todo lado no episódio, mas a gente nem deu tanta bola para isso, não deu tanta atenção a esses detalhes. E mano, dá para a gente fazer umas teorias ainda mais aprofundadas sobre tudo isso. Mas esse vídeo já está bem grande, então vai ficar para o próximo se vocês quiserem. Mas cara, sério mesmo, vilanesco tem muito para dar certo. Muita gente já considera essa série como a salvação dos Mystery Toons na Cartoon. E ainda temos que considerar que esse é o primeiro episódio. Todos os desenhos, eu digo todos os desenhos de Mistérios, começaram com a versão menos interessante do que ela se tornou no futuro. Então, imagina como o vilanesco vai ser daqui a alguns anos. Ela vai continuar com esse estilo nostálgico, mas vai ser um Mystery Toon dos dias atuais. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vilanesco assim como eu gostei, só com esse primeiro episódio. E eu quero ver as teorias e opiniões de vocês aí nos comentários sobre a série, beleza? Achou a série muito bagunçada, muito estranha, muito apavorante? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo, beleza? E se você assistiu o vídeo até aqui e não é inscrito no canal, cara, se inscreve, que vai ter muito mais vídeos sobre os Mistérios em vilanesco e em outros desenhos animados também. Deixa o like se você gostou, isso ajuda muito a gente aqui do canal a continuar fazendo conteúdo pra vocês. Me siga no Amino de Steven e no Instagram pra me acompanhar fora do YouTube. Talvez eu faça o Amino em outras redes sociais pra eu interagir melhor com as fandoms por aí, beleza? Mas, por enquanto, só temos o Amino de Steven pra vocês seguirem. E o Instagram, que é onde eu passo mais tempo. Enfim, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!